Como a sequir-me dragão? Mano o que é que essa merda interessa agora? Falem sobre isso depois Estamos a tentar meter o pessoal aqui E não consigo meter ninguém a jogar bro Com o caralho Há espaço para mais um Tx agora Esta brega está a ver ficar para ele Então vá, deixa ver Quem é que falta aqui Pá senão vamos jogar Então vá, há mais dois para vir jogar isto Reiniciar o PC Se calhar começas agora E depois Reinstall Uma torre E já sementaste ligar de jogar o PC Falta um Acho que fica Se calhar começamos E depois vai entrar pessoas Hã? Se calhar começamos e vai entrar pessoas Depois Se calhar é Mas acho que com 3g jogar é muito bem Whatever Bora Espera que o Sabrega está no lobby de jogo Eu vou... Puxa, não é mesmo? Opa Ele vem a seguir Olha Finalmente Por mim estamos a restart O Hackers Bem Diz que já tinha jogado com isto Mas como não percebi nada era alto Mute 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 Este ser impostor é uma merda Eles nem sabem que sou eu Era Esperaste mais um bocadinho Que eu estava a chegar Ah não foste tu foi o Abilion Não, não foi eu Eu aproveitei para fazer a task Mas houve uma pessoa Calma O Azor Estavas a fazer a task Ele sabe O Azor Eu percebi Basicamente Eu e o Deixi estávamos a fazer meteoritos Quando terminamos os meteoritos Fomos para a navigation e estava lá o corpo Estava lá o corpo E entretanto o Chip foi à procura do corpo E aproveitei Não, eu fui à procura da pessoa que o matou Espera aí Vocês estavam... Vocês estavam nos chiles? Foi o Deixir Foi o Deixir Não, na navigation Oh Deixir Estavas onde? Oh Deixir Tu saíste agora da navigation O Deixir Fui atrás Eu vim das comunicações Passei pelo meio E agora estava nas... É que eu tenho boa impressão que vi o Azul a sair de lá Antes de chegar lá ao corpo De onde? Da navegação Eu vi o Chip passar por mim Eu cheguei primeiro e vi o corpo E depois o Azor chegou a seguir a mim A cena é Alguém estava... Ainda pelos meteoritos? Eu Eu estava Por que vocês chegam lá e não dão report A pensar que vão conseguir encontrar Porque eu vi uma pessoa hábil Eu saí de lá e fui atrás dela E disse ao Azor para ele não reportar Fiz tipo sinal com o boneco Sinal Sim andou Imagina Se um de nós tivesse se deixado a matar Eu não ficava ali parado Como se nada fosse Pois Pois A mim pareceu-me um Azul a sair de lá E o Azul todos sabem quem é É o Dazer Ou o Maciel Não O Dazer não foi Eu estava no Azul Não Eu vou já dizer Espera aí Eu não posso ter sido Eu não posso ter sido Eu estava na navegação É verdade Eu fiz da navegação para baixo Passei pela zona dos... Dos... Da... Da rádio Passei no meio E agora estava na luz Eu não vou votar porque ele pode ser o Jack Pode ser o Jack Pode ser o Jack E por isso eu não fui Por isso... É... Só para alguma coisa Acho isto muito estranho Ah, Marcelo, onde estávas comigo agora? Estava, estava Eu encontrei-me agora Eu fui a ultimação dos meteoritos Eu encontrei-me pela build E pôs quem estava a superar o fire Eu não percebo porque é que eu tenho 3 votos Eu não estou no OPE do corpo Não estou no OPE do corpo Estou os dois impostores e o Jackal Se fizeres pontos de reclamação de jogos aparece Eu não tinha... Estava em cima do corpo Eu estava literalmente em cima do corpo Eu estava literalmente em cima do corpo E ah, o jogo está bem da baratinho mesmo É... Comprar Os mods são gratuitos É só instalarem depois Pá, o shield do Time Master está bem da pequeno, meu Tem que se aumentar isto É... Este personagem é um bocado useless Não é? Ok, eu sei que isto é suspeito Mas é a segunda vez que matam Morrou o Deiser Não... Estava nas câmeras o corpo Do Deiser Pois eu reparei que as câmeras foram abaixo Eu acabei de sair agora da elétrica Fiz o caminho pelo motor inferior E dei com o Deiser morto nas câmeras Pá, não sei... Então não poderia ser um Azor a sair na... Olha... O Azor estava comigo na elétrica O Hybrid acho também lá estava Quem está lá mais na elétrica Quem está lá mais na elétrica? Diz-me só uma cena O... Peraí, peraí... Mas Ochi Dentro da elétrica estava eu, tu e o Hybrid Sim E acho que a outra pessoa Eu fiz luzes A outra pessoa entrou depois Sim, mas a cena foi Não sei quem foi a outra pessoa Tu viste o Hybrid A passar por ti? Epá, eu acho que vi o Hybrid antes Até das luzes virem na... Ele estava dentro mais um Mega Ele estava lá dentro com um Mega Sim, eu acho que estava lá dentro Não, não é isso Mas a cena... Eu vou explicar o que é que... Ah, vi isto a passar Ou seja, ele entrou na vento Achas, quando estávamos... Pronto A cena é essa Tipo, imagina Eu fui fazer o Switch E ele estava lá no funcionador... Como é que a JP começou a puto? Entretanto, quando eu vou para a saída elétrica As luzes vão down e eu vejo que estou a ir para lá Só que depois, quando as luzes vêm up Eu vejo ele a vir do lado esquerdo Quem vem do motor de baixo Percebes? A minha pergunta é Eu como não o vi Ele a passar por mim Pela porta Mas vejo ele a voltar Será que ele deu a vento Matou nas câmeras E veio a... Normal... Não, ele ir a pé normal Não pode ter ido Porque ele não passou por mim Só se ele deu vento Para... Para o motor inferior E depois... Ai, não dá Não dá Não, o que ele pode ter feito A única hipóteseira É ele ter... A única hipóteseira É ele ter dado vento da elétrica Para as câmeras Morto o Dazer Ir a pé até ao reator E dar de vento para o motor inferior E depois sair do motor inferior E ir a pé até lá É porque... Porque aquele foi mesmo Agora recente Acho difícil Fechou e fechou Omega, por favor Diz-lhe que eu estava lá... Eu acho que isto é uma pessoa Que deve ter morto na security e vazou Por cima Laphire Laphire Tu estávamos na admin table Eu estive na admin table Durante muito tempo Depois fui para a elétrica E acabei agora na elétrica Eu confirmo isso Foda-se... Ninguém viu ninguém aí por cima Da esquerda Certo? De onde? Da esquerda Eu vim do pai Eu vim da storage Fui para a elétrica Fiquei lá a fazer tipo 3 status Da storage Falta-se saber o Sun O Vasco O Lux E o Skoff Estou com o bairro Sim O Skoff Estou com o bairro E do lado direito o amplo Estava lá na admira Estava lá na direita Estava lá na direita Estava sem bocado para as câmaras E desligar Não é? Pronto o Deiser não era Mas é tu quem é que ouvir isso? É pá, podia ter sido O Deiser se calhar podia ter... Não podia ser um alrededor Tem outras duas Tem que tomar Siel É pá, isto tem um... Mas é uma Siel Isto tem um siel demarado, meu Tipo... Eu não percebi ainda muito bem Eu acho que vou tirar este gajo e vou pôr outro Este arrolo não faz muito sentido É um bocado de cocó Na verdade É melhor meter outro gajo mais fixe Tipo o detective Para jogar com o Chip Temos de jogar na Steam Eu não sei se há modos no telemóvel O que é isso? O que é isso? Trish Foda-se O Maciel não deu vento agora mesmo Eu não vou fazer scan já Pareceu-me como o Maciel entrou duas vezes na security meu Não pareceu tipo Eu acho que este rolo pode ser giro Mas tem que se baixar o cooldown Ou das duas uma Baixa o cooldown do timeshield Ou então aumenta a sua duração Morreu o VIP Agora mesmo Acho que era um vermelho à minha frente Era o VIP Olha eu e o Ah eu vou morrer olha E a VIP já sou o horror Já sou o disto distante Já vão vermelho à minha frente Ou Vaz quem é que esteve conosco nas câmaras? Tanta gente Tanta gente O VIP deu cena duas vezes O Mega estava mesmo à minha beira na admin Onde está o corpo dele? Eu acho que é o Maciel Estava à frente da coisa da elétrica Quase à entrada da elétrica Também pode teres ido Eu não acredito vou morrer mano Eu estava com o Lux O Time Master dá tipo um shield Que depois pode voltar atrás no tempo E ver quem é que matou Acho que é o vermelho Eu estive sempre com o Vasco nas câmaras Ah mas pode ter a capa do Dan Ai 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 Maciel onde é que tu davas na primeira ronda? Eu estive vendo parte da ronda com o Time Sim Na primeira ronda eu fiz o lixo lá em cima Fiz os meteoritos e depois desci cá para baixo Foi quando vocês repetaram o corpo na navigation Ah que conveniente Oh mano eu acho que vou votar no Maciel Acho que provavel ter sido ele a matar a primeira pessoa Porque eu vi um azul a descer Eu fui o outro a sair dos meteoritos Maciel não foi na primeira pessoa Pessoal não é que tu tovas E só o corredor das câmaras para baixo Já disse já disse Pessoal eu e o Vasco temos canto check Ah no motor inferior vá Vocês não se preocuparem em saber quem é que Pôs a marcar a minha ou as copas para mandar a fora Sim que eu gostei no corredor das câmaras Vira o Vasco para baixo Quem é que a esta esposa Bilio? Nica obrigou a morrer O Mega mas não O Mega esteve a fazer boi tossicos comigo Ao mesmo tempo O Mega era VIP by the way Mica obrigou pelo Redman Era obrigadíssimo E quem matou era o Blood E que eu vi o rastro no chão Olha quem é que disse que viu um vermelho Qual era a cor do rastro? Eu eu Então não era o Sun não podia ser o Sun? Mas eu não sei quem estava ali pá Estavas onde então? Eu passei bué de tempo com o Sun O Sun tem as câmaras é verdade Por acaso não viu as câmaras quase nunca O Sun se calhar também passou bué de tempo com os outros Estava fazendo-lhe duas marcas na Bus Olha pessoal Estive em cima do Vasco Estás a ver a morrer no Vasco Estive em cima dele Ah pessoal já que vou fora posso fazer a minha roll As o Jester pronto Diz isto isto Eu sou o Engenheiro Ok Ok Mas se está a trollar Ele pode-te matar Não, eu já vou fora e já Tensa já vai né Pode ser um Maciel Eu acho que não é assim que funciona O que é isto? O que é isto? O que é isto? Acho que é o Sun Isto é muito estranho Isto é muito estranho O que é isto? Distinto Não Lamento Ah deve haver um Arson isto também Que deve estar quase a ganhar A não ser que tenha morrido Eu acho que o Time Master está bem bem da useless Eu não consigo fazer mesmo nada Bem Vamos a fazer o seguinte Eu sei que isto vai parecer estranho O que eu vou dizer Ok o Sun não era Espera aí Isto vai parecer estranho O que eu vou dizer Isto vai parecer estranho O que eu vou dizer Houve duas Isto foi double kill do exatamente mesmo sítio Havia duas pessoas com scan de check Quem é que eram? Olha eu também tenho scan Fiz agora sozinho Mas de qualquer forma Deixa-te dizer isto As duas corpos estão dentro da elétrica Agora a cena é Eu vi duas pessoas Que passaram por mim na cafeteria O Fire E o Hybrid Que foi quem? E o G também vinha de lá Eu não sei E o Hybrid O Luke estava agora Em frente a MadB Fire Tu cruzaste com o G aonde? Na storage Já choveu Eu vim da storage Sim Estive na storage Fiz o lixo lá E subi agora para ir a MadB Porque tinha scan Estou a fazer a minha ultima task Eu acho que acharam os dois da elétrica Eu não tive nem elétrica Eu não sei porque Mas o Hybrid Tu estás a apontar muitos deles Eu também acho que o Hybrid Estavas a apontar o Sun E o Sun teve o tempo cortado Estás a apontar muitos deles Eu também acho que o Hybrid Está a apontar o meu Deus Eu vou dizer a minha role Que eu sou crewmate Eu sou médico E ainda não dei o shield Estava a guardar A guardar para o fim? É Porque eu não sou burro E dou assim a qualquer um Vê se eu dou um impostor O Hybrid Sabes que podias ter salvo uma pessoa Desde o inicio do jogo Até agora Sim Sim Também podias ter salvo Um 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 neutral role Por exemplo Tipo Eu guardo para Quando tiver vivido Para quando já toda a gente morrer Mas imagina Até porque é que não vieste na roda anterior Quando havia pessoas scan checked É a minha cena de discord Mas tínhamos pessoas scan checked Não lhes destes a eles Porquê? Eu não ouvi ninguém a dizer Quem é que eram Porra Duas pessoas disseram que estavam scan checked Quem é que eram Diz-me Era o Scofield e outra pessoa Acho eu Nem tu sabes Tem algumas pessoas O Hybrid está muito nervosinho Talvez Calma Ilsen Cala a puta de boca Deixa eu falar Queso basicamente Passaram duas pessoas Por mim Uma deles foi o Fire E Esse foi o Hybrid Agora a cena é Se o Hybrid é médico Vamos fazer isto Fico Vamos mandar o Fire JP Espera vamos mandar o Fire Ru e vamos esperar que o Hybrid nos dê um shield Pronto Tu já E ele se não dera, calma, ele se não dera, pronto, a gente dá o botão e não luta de fora. Não, eu vou usar em ti, eu vou usar em ti, vamos na fire, eu vou usar em ti. Mas agora vamos mandar o fire, tá? O que? Porquê? Ui, já faz sentido! Faz pois, então faz double aqui e façam-me duas pessoas por mim. Não foi bem jogado por lá, não jogou nada. By the way, eu matei o Sanio e o Sanio me tomou a mim. Exato! GG! O que? O que? O que? O que? Quem é que eram os impostores afinal? Eu e o Sanio. Era eu e o Sanio. Ok, então eu tinha a raçao. Quer dizer, não já tinha nem. Sim, eu era literalmente, eu vou tirar o Time Master, mas neste role é completamente difícil. Eu era o Maze e eu baixei o Word 2. Eu baixei o JP ou a JT. O Time Master ganha sempre basicamente, basta ficar até o fim. É cromate. Basta sobreviver. Mano, isto é verdade estúpido. Este role não faz quase nada. Mas essa role pode não fazer nada, mas essa role ganha sempre. Seja com os impostores ou com os... É? Não, não, é cromate. Isto é um cromate, bro. Sim, sim, sim. Não, não, não. Calma, calma. Mas ele ganha sempre porque ele tem que só chegar ao fim. Aqui diz que... Aqui diz assim... Ele diz aqui que foi defeated porque ele chegou ao fim. Bora. Quem falta? Não, ele estava na cena de victory connosco. Estava em victory. Não, a mim apareceu-me como defeated. Isto está bug então. Eu estava bug. Não, não. Estou... Para lá... Sim, eu era o Jesser. Sim, sim, sim. Jesser, Jesser. É normal. Tu vais ver sempre defeated porque tu perdeste. Mas ele ficar... Mas imagina que a gente ganha e ele fica até o fim. Este é o Portal Maker. É um bocado desavarde mesmo. E a ti aparece o teu resultado. Não aparece o teu. Exatamente. Quem é que falta a entrada aqui das pessoas que estão no canal? Mas ele só tem que ficar até o fim. Certo? Ah, ok. Não. Ele é cremate. Como é que estás, Marzão? Como é que tu faz normalmente de estar com os Clamates? O que é que tu faz agora? Se for um ele para ganhar ele não... Cara, não é mesmo. Ai, minha nossa senhora de fato. Estas gentis. Eu faço nada. Tu veste tipo sombras no mapa. Estão a ver como é que está o Youtube. Sim, eu falei com o corpo do Dazer. Não me fez nada. O JP está com o mesmo problema mesmo. Tempo de dizer que se declarou. Espera a mudar. Ah, já está. Mas se afinal o Fire era o quê? Era o Impostor, certo? Era o Impostor, certo? Era o Impostor. Era o Witch. Pronto. Lá está a pose. Mas achei muito estranho. Gosto. Gosto muito. Este relé é um bocado fodido. Mas vamos ver. Vamos ver se eu consigo apanhá-los. Vamos ver se eu consigo apanhá-los. Apanhá-los. Apanhá-los todos. Apanhá-los todos. Apanhá-los todos. Ok, desculpa. Eu não sei que morra imediatamente. O Coiso não saiu better rapidamente. Oi? Tenho Shield. Nice. Neste momento sou um Nice Gesser com Shield. Ok. Está bem. Simples legítimo. Apareceram 10 segundos. O que é que aquele gajo está ali a fazer parada? Mano, espera lá. Aquele gajo tinha uma cena azul. Aquele gajo tinha uma cena azul. Quem é que era o gajo tinha uma cena azul? Eu agora sinto-me imune. Ok, o hybrid veio daqui. Outro final. Bem, esta Ronda está a durar imenso tempo. Só se... O que é que se passa de ti? O que é que se passa de ti? Eu não tava a tentar perceber o que é que tavas a fazer. Eu tenho shield. Ruel, eu vi o 10 era matar a minha frente. Viste o 10 era matar? Ah, o JP tem... Viste não. Viste-me a matar a tua frente? Ah sim. Sim. Na navigation. Na navigation? Ok. Eu vim de lá, tu também vieste lá. Eu vim de lá. Isso era vir das armas. E eu tava a sair da navigation. Mas não tava lá a corpo nenhum. Vai agora mesmo, mas tá a minha frente. Oh Ferro, também tavas a navigation. As câmeras estavam ligadas? Não há um subshifter. Não há um subshifter. Então pronto. Irão prontos. Olha... Pode ser que seja o laser. Não, se fosse a cena do xerife. Pessoas que vieram desse lado ao JP. O hybrid veio desse lado. Esteve em cima de ti se calhar. Tu viste-me a matar? Sim. Não faço que seja o laser. Não faço que seja o laser. Alguns influencers estão a ser investigados. Quem? Viste-me a matar? Não pode ser um xerife. Não se esqueça. Foda-se. Deixa-me só ter uma cena. É que eu não... Peraí, peraí. Eu não matei ninguém. Eu estive praticamente em partes com o Ivory. E agora passei pela zona do... Eles falaram sobre quem aqui era. Quem é que tava comigo? Era o Scofield. Se dizem que viram-te a matar... Como é que isso pode ser um... Não há... Pode ser um xerife. O Azor pode ter falhado. Pessoal, viram a matar pelo final. É provável ser o xerife ao clipe de primeira volta. Eu não acho. Não, eu acho que... O fire já fez isso. O xerife assim na primeira volta. E aqui é só mandar um... É o daizer. É o daizer. Porque viram a matar, né? Se viram a matar. Ok. Agora para resolver o caso do JP. E o outro gajo que supostamente esteve lá era o hybrid. Mandámos os dois embora. Ah? What? Não. O JP esteve lá, caralho. O JP esteve lá... Eu... Estive lá... Estive lá... Estive lá... Estive lá. Estive lá. Quem mais é que esteve lá, o JP? Não, não. Estou a dizer o que me disseram. Também podes ter recebido isso logo no início. Porque este é a primeira volta. Esta ronda foi enorme. Sei lá com quantos gaios. Por isso. Paseira, já fiz as minhas tais. Falta-me só matar-se. Falta-me só matar-se. Falta-me só matar-se. É, Pegas. Isto está com mods. Pode-se a dizer uma coisa, pode-se a dizer uma coisa. As câmeras não estavam ligadas. Estava. Estava. E agora? What? Mas onde é que ele disse que te viu a matar? Na navigation. Diz que na navigation... Eu não estou na navigation. Okay. Acho que ter envutado no Deiser foi um bocado percepitado, malta. Não, mas, não. Isto não fez muito sentido, não. Porque eu acho que o senor pode ser DeJester. Se daí que isso faz? Porque eu devia dar que só o Deiser era a tua? Para tentar chegar lá de fora. Não, não, não. E está aqui um scan bro Está aqui um scan a fazer o quê? Ah é o portal É os portais do portal maker Será que isto também funciona? Eu acho Eu acho é que o Avilia Eu acho que o Avilia Mano O que é que é aquilo? Mano, esta cena do Esportais é bem fixe Já agora Obrigado O que é que aconteceu ali? Não sei mano, eu basei no mapa de repente Era o 2 Era o 2 O que é que aconteceu ali Aquela cena Não percebi não Aquilo é um portal Eu acho que o Avilia É da navigation para algum sítio Não, é da cafeteria para a navigation Eu chamei o meeting mais por causa disso E para ver se o Deiser era Estou a ouvir Estou a ouvir Por isso era eu Sim, o Deiser era o 2 Ah, exatamente Basou Esta reunião não há muito a fazer Tu guess em key Não, não Não, não vou dar Acertaram no hybrid Mas quem é que acertou? O que é que o hybrid disse? O que é que o hybrid disse? Eu disse que o hybrid era o outro impostor E alguém deve ter acertado Não, não tinha que acertar na roll Não creio Mas se o Deiser era o Itch É o outro que sobra Calhar eu era o Evil Gesser E falhou Ah, Evil Gesser Mas falhou em quem? Ninguém disse nada Pois Não sei Acho que o hybrid acertou no hybrid O hybrid era o mesmo impostor Ele veio embora E por isso o botão Não foi isso que aconteceu O hybrid é do Evil Gesser O que é que ele quis fazer? Podia ser o hybrid do Evil Gesser Ah pá, nós já vamos falar dele Por isso É que ninguém disse nada O que é que era? Não, ele chama um botão Não, isto foi o Evil Gesser que matou Porque se fosse o Nice Gesser Matar o Hybrid O Nice Gesser já podia dizer à vontade De colocar a sua roll Porque já não tinha o Evil Gesser Sim, sim Como assim? Ou então o hybrid era o Evil Gesser E tentou acertar em alguém Como o Kuskoff estava a dizer Que ia votar no Gage Não faz sentido Não faz sentido Não faz muito sentido Basicamente acho que o Evil Gesser Acertou na roll do hybrid Então já ganhamos Agora falta o Jekyll O Jester Não O hybrid não era impostor Acho que... Eu não sei Faço a menor e dois Já? Ok Não faz sentido Como é esse Gesser Ele tentou acertar ninguém Mas alguém já sabe o que é que aconteceu? Não quer dizer Que tinha sido ele tentando acertar Alguém pode ter acertado no Evil Ai que coiva Mas como... Fazer os dois Ah, como o Dazer era Witch O outro era... Não estavam agora fora Disse do portal Não era eles Já se eu falhar morro Vocês faltam só o Evil Gesser E o Jekyll provavelmente Exato Exato Olha o Tch O Jester estava a votar nele O que é o Tch? Eu estava a defendê-lo A defender quem? O Dazer Eu? Sim Eu disse que estávamos a ser um bocado precipitados Eu disse que podias ser o Jester E eu acho que há... Quer dizer Ele era... Ele era... Bem Se o Saint tem razão O Saint não era o Jester Putz eu acho mesmo que o Abelian Yeah putz eu... Mano este gajo é tão... Este gajo é tão... Este gajo é tão incendiário da pista Cabrão! É ele! É ele massa nisso putz! É ele massa nisso Vou botar no botão Vou botar rapidão É o gajo é o gajo é o gajo é o gajo massa nisso Tenha certeza Senão isto vai ser epic Mano O Abelian Tch 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 Now vamos ver se é evil Mano, pode ser o Weevil, está-nos a dar aqui uma tanga do caraças. É a vontade. É assim. Aí ele viu o Abílio a dar vento. Cabrão do Abílio, puto! Veste o Abílio fazer o quê? Eu e o Fire descobrimos uma coisa sobre o Abílio, by the way. O Abílio andava muito colado às pessoas, mas vamos ver a ser assim. E não deve haver evil guesser. Eu só fiz isto porque o Hybrid era o evil guesser com a certeza absoluta. Porque ele tentou votar em alguém e morreu, e eu sou o nice guesser, by the way. Portanto deixei-me matar o Jekyll. O arsonist é tipo o gajo que quer meter fogo a toda a gente, meu. E deu para perceber que o gajo andava sempre colado a mim. Cada vez que eu me desviava ele vinha para o pé de mim. E assim que o Fire chegou, ele foi para cima do Fire. E eu pensei... Oh man, foda-se. Isto cumpre o topo, puto, que bug. Não, foda-se. Podem votar no Fire. Foi o Fire que matou. Ok. Faltou... Já o Fire. Ok, malta. Já sabem quem é que matou? Como assim? Mas como é que... Diz lá. Porque eu estava nas câmeras e saí das câmeras e vejo o Fire chegar às câmeras e eu tinha o rastro do bloody. Do sangue. Por isso ele ficou-me que matou. Ah, sério? O que isso dá para fazer? Já foste o Fire. Era o Jekyll ele, by the way. Calma, já acabou. Deve haver sidekick. Falta o sidekick e falta uma task só. Não, o sidekick devia ser o Fire. O Desert devia ser o Jekyll. Não, bro. Ele matou o... Não, o Desert era o Itch. O JP perdeu a maio. Sidekick não consegue matar, Sam. Agora já vai conseguir. Sim, agora já vai conseguir. Falta só sidekick agora. E falta uma task. Espera aí. Se o Fire era o Jekyll, vamos pensar em pessoas... Olha, espera aí. Vamos pensar em pessoas é que o Fire daria sidekick. Eu aposto no Scoffle ou no Sun. Como assim? Eu não aposto no Scoffle. Acabei de fazer o... Acabei de fazer o... Não, eu estou a dizer a quem é que o Fire daria... Daria sidekick. Elétrica? Estavas tipo na zona da... Não, isto não tem nada a ver, bro. Isto não tem nada a ver. Da transporte da cafeteria para um... É, dava a primeira pessoa que aparecesse. Falta uma task, Malta, by the way. Falta uma task. O que é que precisa de fazer? Aqui não há do Jester, ninguém. Isto tem para dar-se aqui tudo. O Jester deve ser, ok? Não sei. Eu sou engenheiro. Não faz nada. Olha para mim. Eu que sou engenheiro, pá. Olha para o meu... Eu sou o Tracker. What the fuck? Mas sempre Tracker, Scoffle. Putz, eu... Eu... Se ele viu a matar e se os impostores já tinham ido vela... A Witch era o Dazer. O Hybrid falhou. Era o Evil Gesser. Só faltava... Faltava o Jekyll. Portanto, se ele matou... E sim que o rastro de sangue era tudo o que eu precisava de saber. Era ele o Jekyll. Ainda por cima tenho shield, putz. Eles não me conseguem matar de maneira nenhuma. Eu era demasiado OPI neste jogo, mano. Esqueçam. Não vale a pena. Perdemos, ó. Ai, o JP era o Jester. Eu disse. Eu disse que era o Scoffle. Eu disse. Não dá para fazer nada como o Jester. Já, com a marca. Já, é fudido. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu é que cheguei WED a MOL agora. Mas a malta nem sequer dá o benefício da dúvida. Eu, olha, eu disse logo. Eu, por acaso, até disse. Era um benefício da dúvida. Eu disse logo. Olha, malta, acho que votámos o 2-0 apressadamente. Foi logo a cena que eu disse. E, por acaso, acho que... Imagina. Imagina. Só para vocês perceberam uma cena. Eu, quando mato, eu já nem sequer estou ao pé do corpo. Não, eu sei. Mas evite. Evite a sair do corpo. Mas é que nem sequer dá um benefício da dúvida que pode ser até tu. Ya, ya. Eu, por acaso, achei que ele até podia ser o Jester. Eu nem sequer consigo ver. Porquê que eu vim ter que pesar? Espera aí. Espera aí. Quando tu dizes que sou eu... Espera aí. Quando dizes que sou eu, eu tenho 4 votos logo. 4. Eu nem disse nada. Nem consegui defender-me. 4 votos. Não. Neste aqui eu estou com o 2-0. Nem sequer dá uma benefício da ajuda. Ah, e outra coisa. E outra coisa. Zés, quem está nas câmeras, pá, pelo menos tire os óculos. Por favor. Por favor. As câmeras estão ligadas. Vêm-me a matar. Ninguém defende. Ninguém diz nada. Agora, vão ter que admitir que eu ter mandado o Abílio com o caralho foi épico. Foi... Ele andava lá a passar o... É que eu percebi-lo. Mano, eu vou-te explicar. Abílio, já estava suspeito de ti da ronda anterior. É, eu estava investigando. E não votei. E não votei porque pensei. Epá, eu não me vou foder com isto. E depois dei o benefício da dúvida. E eu tinha shield. Portanto, era broken. Eu era super broken que ninguém me conseguia matar. E então na ronda a seguir... Desconectou shield? Não percebeste? Sim. Eu percebi que tinhas dado. Por isso já estava a esperar que tu não fosses. Conclusão. O Abílio. Na ronda a seguir estávamos os dois na elétrica. Ele veio para cima de mim constantemente. Eu a tipo a fazer fake tasking. E ele a veio para cima de mim. E depois chega ao Fire. Eu bazo. E o Abílio vai atrás do Fire. E eu assim, ora pronto. Já foste. A cena do Abílio foi... Epá, e a ti Fire... Assim que ele me disse. Porque eu já sabia que os dois impostores tinham ido vela. O Desert tinha sido a Witch porque o JP perdeu a marca. O Hybrid era o outro Gesser. Mas olha, diga-me só uma cena. Eu dei Gesser em Teach. E como o Portal Liker. Eu fui pela primeira vez o Witch. Era eu o Portal. Eu tenho que dar Witch a todos? Tenho que dar spell a todos? Não. É dar só um de cada vez. É isso que tem um certo lugar. É isso que tem um make-o logo. Aviso já. Ok. Isto é tão fudido. É fudido isso irmos jogar isto aqui. Eu tenho que fazer o 21. Será que eles são monstros. Mas é porque eu vou trazer. O que? É isso, vai. É isso que eu fiz. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ficar com diabetes, não é perigoso. Eu tenho que fazer isso aqui. É isso? É isso. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu não faço. É isso mesmo. É isso, eu tenho que fazer. É isso. Podia ter feito off-fire, mas dava demasiado, cara. Re-engineer, oh cara. Oi? Oi? Tuca lá, era a minha avó, era a minha avó. Oh Lu, tu enganaste no Simon Says. Olha, o Xabreggas vai morrer. Estou a quarta vez a fazer a Xabreggas. Se regar todos ganho, sozinho. Uma pergunta aleatória, Xabreggas, fizeste o download na eléctrica? Download não. Ok. Alguém tem scan ou assim? Antes de mais... Sun, de onde é que tu vieste? Arriguei, Sun. Eu vou afetar-se aqui porque eu vou buscar-me mais doce. Estava na Armin, maluco. O que? Estive lá com o Adilio, eu acho. Agora está bem. Espera aí, mas tu só usa o corpo. Está mais doce? Não. Eu vou levar a ser mais doce. Quem dera, só dera. Quem dera. A Sun é essa? Está a aprontar. Vamos tentar descobrir quem é que tem por sobre. Eu já arreguei. Já arreguei o Sun. Eu reportei isso. Eu reportei isso. Eu sei onde é que está o corpo. O arsonista é neutral. Foi o rol que eu adivinhei que o Abilio era há bocado. De onde é que tu vieste? É vídeo navigation. Eu tenho tempo para os regar. Eu rego-os com calma. Ele não veio da navigation. Armas. Como é que ele estava a fazer armas? Ele não veio da navigation. Ele não veio da navigation. Porque eu apanhei ele a vir da storage para cima para admin. Não, não, não. É difícil não dar cana aqui, mano. Sim, eu teve na navigation. Se eu estou a dizer que ele veio da storage comigo. Fez o caminho todo até a admin e esteve na admin. Só que eu posso é morrer, mano. Problema é esse. Não, não, não. Não, não. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Mano, eu vou fazer um vídeo a explicar estes roles. É muito difícil fazer isso aqui em stream. Para as armas? Sim. Agora não. E viste o Sana passar? Ya, se eu tivesse shield era absurdo. Se eu tivesse shield era muito bom. Para baixo. I'm back. E depois o Sana acho que eu ia passar por baixo. E depois o Sana acho que eu ia passar por baixo. Onde foi o Tch? Eu vi o Tch ia passar por mim. Onde? Onde Mega? Em que zona? Na navigation. Eu estive na navigation, mas foi logo no inicio, puto. Sim, sim. Depois fui para os shields. E depois... A Sana... A Sana é basicamente... Vou dizer onde é que está o corpo agora nos últimos 20 segundos. E deixo ao vosso critério. Basicamente. Eu quando saí da admin. Passei pelo Sana que foi encostado ao lado direito do... Da cafeteria. Eu fui fazer os shields. E depois estava o corpo junto... É o Sana. 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 Vem. Onde é que eu estou? Vocês nem sequer deram o benefício da dúvida. Again. É a pista que eu só disse nos últimos 20 segundos. Adeus. É uma cena, man. Pois, mas nos últimos 20 segundos já... É por isso que dava um skip, não é? Eu nem sequer terminei de dizer a frase. É uma cocina. É uma cocina. O homem é zero. Tem cooldown ou não vais? Ah, reparei. Vou dizer que foi para o portal. Um forte. Foda-se, está difícil. Eles cheiem todos ao pé de mim, mano. Epa. Que azar, bro. Foda-se. Que ganhano hoje, meu. Tavam... Ficaram os dois impostores ali. Uau. Basaram todos e estes gajos mataram-me a cara poder em frente a toda a gente. Aia como caralho que é ganda nojo. Já se estava mesmo a ver. Olha isto é mesmo fixado esta maquina. E ele estava mesmo nisso. Encontrei o corpo do Chi. Desfoda-se. Está nas câmeras. Está lá nas câmeras. E nem sei que era o Sun. A sério? Ora. Então vamos mandar o Skawfield assim de sopa se faz favor. Basicamente. Porque basicamente. Se o portal está onde está aquilo. O Skawfield acabou de aparecer ao meu lado. E vás tentado. Oh Azor eu vim da cafeteria. Estás todo sério. Tu falaste dos portals. E tu apareceste em cima do portal. Mano eu disse. Os portals eram Wedas Giro. Estás todo sério. Ele veio a pé. Ele veio a pé. A minha questão é. Porra. Eu vou manter que lá. Eu estava na admin table. Estava a ver. De qualquer maneira o Skawfield na altura foi o último a dar coisa para lá. Estava a ouvir. E eu desci também naquela zona. Por isso. Pode ser uma opção de quem matou lá. Mano eu já basei a WED. Deixei lá um MCL também. WED da gente. Mano eu vim da cafeteria. Olhem. Olhem. Posso só dizer uma coisa. Porquê que agora é que nem sequer me perguntaram nada. Só para ser que sou eu que dou o report. Eu estava lá atrás de ti. Por isso é que não perguntei nada. Eu não perguntei nada porque não usaram. Eu vim até. Só isso que eu não perguntei nada. Não. É que o tio ficou nas... Nas câmeras. O tempo todo. Sim. Temos que estava lá. Mas é verdade. E está. Mas a cena é que nem sequer me perguntou nada. Tomas. Eu estava atrás de ti. Estava uma coisa que eu tinha usado lá. O portal de... Mas olha lá. Não posso ter sido eu matar? Fuck. Pronto. Estamos a passar ao Desert. Não. Mas eu... Nós íamos atrás dele. É quase impossível. Nós íamos atrás dele. Mas ele não sabe que tu és o layer dele a Star Wars. Sim. É o JP. E o MAGA. Isso não aparece. Agora estava no... Como é que se chama? Aqui lá ao lado esquerdo. No reator. No reator. No reator. Tu viste? Mano, quem matou pode ao lado esquerdo. Boa vista. Tu viste lá. Mano, vim da Cavet... Ai meu Deus dos... É que eu não o vi lá? Como é que tu sabes? Eu estou na admin table. E só tive o meu reator. Se calhar era... O que? O que? O Nice Gasser? O Nice Gasser. Ok. Foi o Azar. Bem jogado. Sou eu o Nice Gasser. E o que galera? O Azar. Rápido. Ok. Eu votei a Ville Gasser. Sim, basicamente. Ah Nice! Se não é que... Agora vais ficar sob escuta ao Vasco. O que? É tempo. Porque eu acho que o Scofield veio do teleporte. Sim. A porta almeica não conseguiu. O Fire também o defendeu. O Fire também o defendeu. Não. Eu acho que é quem mata o Bloody. Não. Tipo fica com o rastro. Percebem? Que bela merda. Tipo esta cena ter... Um gajo esconder arsonist e morre é o weather shot. Aí é. Eu vou matar alguém. O Azar é Nice Gasser e levou o shield. Aí é que eu não me tiro. Na vida real também. Yeah. Eu acho que vou tirar o... Não. Eu não posso ganhar. Já morri. Então se eu morri... Vou perder. Era neutro e morri para um dos impostores. Pois o layer é só isso. O layer é só... É só... É um gajo que vai ter que tirar isso. Vou tirar o layer e meter outra coisa. Como é que é perazito? Aí é por talhar o disparate que isso era. Não sai Gabri. Isso der tempo. O arsonist tipo mete fogo a todos. O sand é o rei de escute. Quem é que me matou? Quem me matou foi o... O Maciel achou. Isto é o Scofield e o Maciel. O Scofield já foi de vela. E o Maciel acabou de matar agora. Mano estava a fazer na confusão. Eu não sei quem é que eu acho nisso. Ok. Vamos ver como é. Onde é que estava o corpo? Estava na security. Eu dei esse portal. Mas fui o primeiro. Eu é que fui o primeiro. Não, não. O waiver do primeiro que tu. Depois foste tu. E depois fui o logo atrás de ti. Quem é que me matou na eletrica agora? É que... Eu estou... Estou achando um bocado estranho. Porque eu acho que ele está a chegar um bocado. Quem foi o pessoal que ficou preso na eletrica? Eu estava lá. E estava a matar alguém. Agora não sei. Eu não sei se não consegui pegar. Porque eu saí da eletrica e ficaram lá. O Azor, o Hybrid e o Megan. Acho que foi eu e mais alguém. Ok. Eu vou meter as cartas em cima da mesa. Eu acho que... Ou o Desert ou o Marcel é um arsense. Não. Um desses dois eu posso dizer que não é. É. Ou seja, é um... É um crew moito. Aliás... Aliás, eu posso dizer. Eu posso dizer já que... Eu sou um Nice Gaster. Por isso, basicamente, eu dei-lhe de shield. É. Eu dei-lhe de shield. Ou seja, eu sou medica. Eu sou medica e aliás... E mesmo que tu não fosses, viste que eu fiz as mesmas roles que praticamente toda a gente. Por isso. Ok. Mega e Marcel, vocês são o quê? Sou treka. Eu não posso dizer. Eu era treka, era por isso que sabia. Ah! Claro que não pode dizer! Ok. E agora sabia que concordava ali. Eu digo já que também não posso dizer, portanto... Porquê que ele não pode dizer? Não pode dizer porquê. Mano, o Azor é o Nice Gaster. Sim, né? Mandou o Evil Gaster de fora. Mano, nós já... São dois negros. Já sabem quem é que são os impostores. Isso é fácil. Tu dás Gaster em mim. Dizes antes o que vais dar, Gaster. Se acertar... Não, não, não. Não deixe. Não deixe. Não, já que não queres dizer... Vai à vida. É o que? Bimba! Era de Gaster. Bimba! E o que é que sobra? O Maciel! Não! Que é o Unicash que não quer dizer rolo! O JP, tu és aqui. Eu sei porque basicamente... Basicamente, ele se fosse dizer Gaster, a gente nunca ia votar nele. Ou seja, ele nunca ia estar a dizer qual era a rolo dele. Claro. O JP? A gente ganhou. Só falta o Maciel que não disse! Só falta o Maciel que não disse! Eu sou o Jekyll. És quem? Vai-se f***, mas eu não faço a disso. O Jester! Ah, mas como é que és o Jester e o... Ah, Lou Jester! Não, ele disse que era Jekyll. Ele disse que era Jekyll. Ele disse que era Jekyll. É tanto que eu disse que era Jekyll. Não, ele pode ser o Sandkick. Não, ele pode ser o Sandkick. Ah, não sei. Também se pode mandar o... Então, peraí. Ah, pois! Que o Jester disse... Isso é uma tentativa de separar. Não, 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 votaram. Votaram? Então, mas porquê que agora não votaram? Porquê que agora não votaram? Não, 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 não. Só me pergunto assim, porquê... Ah, tá. Amos de três na conversa. Mas isso é fácil. Que confusão. O VIP... Imaginem, quando o VIP morre dá um alerta. Tipo... Faz um sinal para todos. Então dá para perceber mais ou menos o timing da morte do VIP. Percebe? Quem é que era? Era... O que é que matou? Mataste-o, não é, Luke? É o Maciel! É o Maciel! Claro! É super fácil! Então, olha. Um dos gajos diz que não quer dizer o rolo. Vocês mandaram-o para fora. O outro diz a mesma merda. E vocês não pensam que é um impostor. E eu? O Maciel! What the hell? Não. Não, mas a cena é... Eu era o Arsene, isso de By the Way of Fire. Estavas com problemas, era eu. Morri. Eles mataram-me o Scofield e o Maciel. Não se joga mais... O Maciel é com o... Eu já... Eu vou sair, eu vou sair. O Maciel podia ser Jekyll, não podia? Podia. Sim, mas vocês votavam mesmo. Não eras tu manda-la fora. Não, a cena foi. A cena é... É que só quando o Dezer disse. É que eu lembrei que realmente... Nossa, acabamos de acertar no Jester. Sim.